E aí, galerinha, mudei o ângulo aqui pra vocês, ó, vou abrir aqui. Galera, quem não sabe, né, tá na cara que é uma casezinha à prova d'água com a minha GoPro. A minha anterior, ela acabou danificando, acabou quebrando esse suportezinho. Eu acabei fixando um suporte desse aqui na parte de trás, mas o ângulo não fica bom. Vale muito a pena, galera, porque eu comprei vários itens e paguei praticamente 100 reais. Essa casezinha aqui, acho que eu paguei uns 50, 60 reais. E se eu fosse comprar aqui em Fortaleza, eu ia pagar quase 100 ou pro outro site, né, Mercado Livre, por conta do frete. Então eu acabei comprando vários itenzinhos que tá virando vídeo aí, acho que já lancei vários aí no canal. E ele vem também, esse suportezinho aqui, ó. Então super da hora, você consegue fixar, já vem esse parafusozinho aqui, escreve no canal pra mais vídeos assim, mais dicas de conteúdo. Vídeos bem simples, tá? Vamos nessa, valeu, falou, fui!